Se você terminou de ler o Guia dos Mochileiros da Galáxia, eu tenho certeza que você ficou com aquele gostinho de quero ler mais alguma coisa de Douglas Adams, certo? Então nesse resenha expresso eu vou falar por que você deve ler outro livro dele, Agência de Investigações Políticas de Urquiclos e A Longa e Sombria Hora do Chá da Alma. Nesse livro a gente conhece Richard que está um pouquinho encrencado, já que ele acabou mandando sem querer uma mensagem pra sua namorada. Então ele tem uma ideia um pouco inusitada, ele vai escalar o apartamento da sua namorada e tentar roubar ou apagar de um jeito essa gravação. Só que nessa mesma noite o seu cunhado foi assassinado e ele se torna o principal suspeito da morte. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com o monge eletrônico, a matemática natureza e viagens do tempo? Bom, Richard vai te dizer sobre isso. Eu não vou mentir pra vocês, esse livro foi um começo, foi muito difícil, foi muito arrastado, já que você fica muito perdido porque parece que os capítulos são simplesmente coisas aleatórias. E enquanto nesse livro aqui a gente recebia uma carga de informação, muita coisa, nesse livro aqui parece que simplesmente as coisas estão sendo jogadas. Parece que ele simplesmente está nos enrolando e isso acaba me irritando um pouquinho. O Adas acabou criando uma sucessão de acontecimentos sem muito nexo, que deixou o leiturão então muito perdido. A sucessão durante a leitura é tipo, onde que o Adas quer nos levar? Ao longo da história o Adas acabou se entrelaçando com tudo isso e fazendo com ninguém. Ele consegue entrelaçar fatos nos dois livros, no caso, que parece que não tem nenhuma solução. Se você gostou de Guia dos Mochileiros da Galáxia, eu super recomendo você então ler esses outros dois livros, que foram os últimos dois livros que o autor escreveu antes de acabar falecendo. E caso você queira ter a conhecer um pouquinho muito mais sobre o autor, um pouco sobre a vida dele, eu recomendo esse livro aqui, que é o espetacular e incrível vídeo de Douglas Adas, que foi publicado pela editora Aleph. É uma biografia muito bem comentada sobre um pouquinho a vida desse autor, as inspirações dele e alguns trechos inéticos do Guia dos Mochileiros da Galáxia. Enfim. Então é essa resenha expressa super indicada pra vocês, a Agência de Investigações Holísticas de Clilom. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, a série também já está disponível no Netflix. Ainda não assisti, então não posso opinar sobre. Beijo.